Em 1963, o educador Paulo Freire conseguiu uma façanha jamais vista na história da humanidade. Junto com sua equipe, formada por pedagogos e antropólogos, alfabetizou 300 trabalhadores em 40 horas. O evento é considerado o processo de alfabetização mais eficiente que se tem notícia na história da aprendizagem humana. Angicos era uma pequena cidade no Rio Grande do Norte que ostentava os maiores índices de analfabetismo do Nordeste brasileiro. Como na época apenas pessoas alfabetizadas podiam votar, os representantes da cidade eram escolhidos exclusivamente pela elite letrada. Em 1963, Paulo Freire conseguiu a autorização do governo para experimentar o seu método de alfabetização com os moradores do local. Qualquer um poderia participar das aulas, então, em poucos dias, 380 pessoas se inscreveram para participar da experiência. Freire acreditava na educação e alfabetização através do diálogo, do aprender a ler o mundo antes das palavras. Ele, como grande pesquisador, percebeu que os adultos tinham grandes dificuldades para aprender a ler, pois os métodos usados na época se afastavam da realidade em que os trabalhadores estavam inseridos. O educador, então, desenvolveu um método de aprendizagem das palavras e seus significados através do valor que elas tinham no mundo dos sujeitos. Trabalhadores do campo, por exemplo, aprendiam a escrever palavras como linchadas, tijolos, terra, agricultura e exploração. E a cada vocábulo aprendido, o pedagogo iniciava com seus alunos diálogos críticos sobre os significados desses termos, fixando dessa forma a formação de frases e a reflexão sobre os significados delas na vida e no trabalho. Ao fim das 40 horas de alfabetização, 300 alunos passaram no teste. No mesmo ano, Angicos ganhou 280 novos eleitores. O projeto fez tanto sucesso que João Goulart, presidente da época, aconselhado por Lincoln Gordon, embaixador estaduniense, declarou que adotaria o método Freire no Brasil todo. Em maio de 1963, um mês após o término do projeto, houve a primeira greve de trabalhadores em Angicos. A manifestação assustou os fazendeiros da cidade. E a experiência de Paulo Freire passou a ser chamada por eles de praga comunista, a alcunha que fez com que o educador ficasse marcado de forma negativa pela elite agrária da época. Em 1964, iniciou-se no Brasil a ditadura militar. Freire foi preso e depois expulso do país. Seu trabalho foi substituído pelo Mobral, Movimento Brasileiro de Alfabetização, que alfabetizava através de práticas tradicionais, como o uso de cartilhas. Freire só pôde voltar ao país anos depois. Produzindo fora do território brasileiro, expandiu sua fama pelo mundo. E hoje é um dos autores mais citados em trabalhos acadêmicos da área de ciências humanas, nas universidades de todo o planeta. Mas a experiência de Angicos prova até hoje uma das frases mais famosas do autor. Educação não transforma o mundo. Educação muda pessoas. Pessoas transformam o mundo. Paulo Freire Educação muda zumbra zumbra. Legenda Adriana Zanotto